Uma modalidade israelense de defesa pessoal, usada pelas principais agências de segurança, treina técnicas de antissequestro, além de autodefesa contra facas e armas de fogo. Instrutor oficial de Krav Magá no Maranhão, Josias Rodrigues, treina homens e mulheres de diferentes faixas etárias que buscam desenvolver habilidades para a situação de perigo. O Krav Magá é uma arte marcial criada no período da Segunda Guerra, uma arte marcial criada unicamente para a defesa pessoal pelos israelenses, por um homem chamado Ymir Lichtenfeld. Ele consiste em uma técnica simples e direta, que qualquer pessoa consegue aprender em pouco tempo. Os movimentos são simples, curtos e rápidos, facilitando uma reação precisa em abordagens de assalto. Quem pratica arte marcial garante que sente-se mais seguro. O Krav Magá eu resolvi fazer porque, além de ser uma defesa pessoal, também tem toda a disciplina e no mundo de hoje a gente tem que aprender a se defender e ficar mais atento com o que ocorre no mundo. E como a gente vive também andando para lá e para cá, saindo de carro, indo trabalhar, voltando, tendo que às vezes ficar exposto, é bom que você saiba lidar com as situações do dia a dia que pode acontecer. Eu resolvi fazer o Krav Magá através de um seminário que teve em abril de 2012 com o professor Robert Andes. Eu já venho de outras artes, que é o boxe olímpico e o jiu-jitsu. E resolvi fazer o Krav Magá pela questão de... O Krav Magá é a única arte que leva a realidade da rua para dentro da academia. Você trabalha com defesa de faca, arma de fogo. As outras artes marciais para você pegar uma defesa contra arma de fogo ou faca, você tem que estar na graduação de faixa marrom para cima. O francês Jean-Michel veio a São Luís para, através das aulas, se capacitar e ser também um instrutor. Eu já tinha oportunidade de praticar o Karate, praticar o Taekwondo, o Taijitsu. Hoje eu tenho 53 anos. E hoje, para mim, levantar a perna, dar um chute é muito complicado. Aí, o Krav Magá é mais simples. Um esporte que é mais simples, que é mais rápido e que é mais eficaz. É um esporte de self-defesa. Você vai praticar Karate, você vai praticar Boxe, você vai praticar Taekwondo. Antes que você já tenha um resultado que seja eficaz, demora muito mais.